Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos começando mais um dia, mais uma segunda-feira. Estou eu aqui. Sabe o que eu vou iniciar hoje? Vou começar a fazer academia. Hoje eu vou começar. Nunca é tarde para começar, né gente? Então, hoje eu estou indo, vou na casa do meu pai agora, levar a minha filha aqui junto comigo, aqui atrás. Né, Manu? Sim. Então, eu vou lá, ela vai ficar lá na casa do meu pai, né? Porque ele não pode estar indo. Daí eu vou estar começando hoje, né? Então, daí eu vou tirar as medidas, tudo certinho, vou estar passando para vocês como vai estar. E vamos ver daqui a um mês como vai ser o processo, né? Como vai ser, como vai ficar, né? Daí eu vou estar passando para vocês, se eu perdi peso, se eu não perdi, como que, se eu acho que eu fiquei melhor ou não. Então, porque eu vou fazer academia, gente, porque eu, nossa, eu tenho um desconforto na coluna, sabe? Na coluna, assim, na perna, eu sinto muita canseira, eu sou muito sedentária, né? Então, como eu fico só lá no salão, eu fico muito cansada. Então, eu vou começar a fazer. Daí, tem uma cliente minha que é dona de uma academia aqui e ela me incentivou, tá bom? Então, vou começar agora a fazer. Espero, né, que dê resultado, que eu me sinta melhor. É isso aí, tô chegando aqui na casa da minha mãe. Daí eu vou ficar, deixar a Manu aqui. Daí depois eu já volto a falar com vocês, tá bom? Vou mostrar um pouquinho lá da academia e tal, né? Porque eu preciso perder seus papadinhos, gente, que tô ficando bem gordinha. Tá bom, gente? Até mais, então. Então, eu achei que ia dar pra mostrar pra vocês o... Eu lá na academia hoje. Mas você acredita que na hora que eu cheguei na minha mãe, a Manuela tava com o meu celular pra ver, tinha que parar a bateria. Nossa, eu nem acreditei que isso tinha acontecido. Nossa, que dia filmar eu na academia, gente. Vou ver se amanhã, né, que eu for lá, eu consigo estar filmando. Eu treino alguns exercícios lá, o que eles me passaram, o que você tá fazendo. Porque você consegue estar filmando. Daí hoje, o que que eu fiz? Eu marquei as minhas medidas. Então, as minhas medidas que eu... Eu tô com... Eu tô com... Ah, 67 quilos. 66,800 quilos. Que eu tô... Pesando, né? Vou até marcar aqui, ó. Ó, que eu peguei uma gendinha. Eu coloquei a... Na data de hoje, aqui. A minha medida. Você pode colocar o peso aqui, né? Que tu vai colocar 67 quilos. Então, as minhas que eu... Que eu... Que eu tirei de mim. Então, o busto... Ai, eu escrevi errado. O busto... Isso é 94. A cintura, essa parte mais fininha aqui, né, gente? É... 90. Daí, eu tenho aqui desse pneuzinho, sabe? Esse pneuzinho do lado aqui. Então, o que mais me incomoda aqui são esses pneus aqui, ó. Essa barriga. Isso me incomoda muito, gente. Nossa, eu quero ver se eu consigo tirar isso daí. Então, esse pneu... É... 100. A cintura, 90. Tá? O quadril, mais pra baixo um pouquinho, 104. A partir do bumbum... Sim. Olha que eu tô com mais... Mais quadril aqui em cima que com o bumbum, gente. Ai, meu Deus. Daí, a coxa. Essa parte de cima. Bem aqui no comecinho. Tá com 58. No meio da coxa tá 46. E a minha panturrilha é 53. Então, eu vou tá medindo assim. Todo mês vou tá medindo. Pra ver... É... O resultado que eu vou ter, né? Então, vamos ver aonde que eu chego. Então, eu quis fazer academia. Não só por estética. Né? Porque é muito bom também a gente... Fazer uma academia pra... Pra se sentir bonita e tal. Mas eu fiz mais a academia do que eu ia fazer mais porque teve uns dias da noite que eu não estava conseguindo dormir. E tanta dor que eu tava. Uma dor lombar. Acordava de noite por causa da dor. Nossa, tava ficando doida já. Então, eu tenho esse problema. Eu não sei se é o nervo ciático, né? Então, eu falei e conversei com a moça lá da academia. E ela me disse, olha, eu vou tá passando exercícios. Então, bem leve pra você. Bem levinho. Pra você ir fazendo sem estar prejudicando a sua lombar, o seu nervo ciático. Se você estiver sentindo que tá pegando, alguma coisa assim, você me avisa. Eu falei, não, tudo bem. Mas, realmente, ela passou um exercício bem leve. Que eu consegui tá fazendo de boa, assim. Não tô com dores, não tô com nada. Até tô me sentindo bem, viu? Nossa, eu fiz, tô até me sentindo bem. Não tô com tanta dor assim. Mas, esses dias eu tava com muita dor, gente. Tô à base de analgésico. Tem que tomar direto. Pra ver se melhora. Então, agora, fazendo esses exercícios. Espero que melhore, né? Tem que fortalecer a musculatura lombar, né? Do meu braço. Que eu trabalho muito com os braços erguidos. Então, pra fortalecer essa parte muscular do braço e tal, né? Tô ficando muito assim, pra baixo, arcado. Eu preciso melhorar a minha postura. Minha postura tá ficando... Né? Não tá muito legal, não. Minha postura, não. Então, é isso. Eu anotei tudo aqui. Tô começando hoje. Não deu pra me filmar lá na academia, gente. Me desculpem. Mas eu tô filmando. Tô filmando já desses dias aí, tá? Pra vocês verem onde eu tô fazendo lá. Muito gostoso. Então, é isso. O que eu tô querendo passar pra vocês é isso. Meu dia de hoje foi esse. Eu fui lá na academia. Foi o meu primeiro dia. Foi bom. Gostei. Depois eu vim aqui em casa. Tive que atender de aqui no salão. Atendi. Já... Meu marido já veio jantar também. Já fiz jantinha pra ele. Fiz um arroz, um bifinho. Arroz, feijão e bifinho. Já é muito bom. Ah, eu fiz um... Não sei se vocês gostam. Mas eu fiz no bife. Eu gosto de fazer o seguinte. Quando eu acabo de fritar o bife. Que eu corto. Pico toda a cebola picadinha assim. Põe na mesa da frigideira. E põe uma colher de maionese. E uma colher de água. E mexo. E fica cremosinho. Ai... Já por cima do bife. Não tem coisa melhor, gente. Muito bom. É. Agora tem que madeirar, né? Porque quando a academia começa também não pode. Tá bom, gente? Então é isso. Daí amanhã... A gente vai ver. Eu vou ter que dar meus filhos lá na FUNO. Na TO. Daí qualquer coisa eu filmo aí pra vocês. Também estarem seguindo. O nosso dia de amanhã. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite.